O publicitário e artista plástico barretense Walter Corsino está expondo até o dia 31 de agosto no Norte Shopping Barretos as suas telas que brilhantemente retratam a cidade de Barretos nos mais variados aspectos, sendo a exposição denominada Mostra de Artes Viva Barretos. As telas que inicialmente foram criadas para ilustrarem o livro que Walter Corsino pretende lançar muito em breve encantam pela beleza, criatividade e pelo mix de tradição e atualidade de uma Barretos que não fica presa a um só segmento. A inspiração que resultou nesses trabalhos, projeto de expandi-lo a outras localidades e sua maior satisfação quando se depara com situações de pessoas que se veem nessas telas foram comentadas pelo artista plástico. É um trabalho voltado para a cultura de Barretos, para a população de Barretos, para as tradições de Barretos. A partir do momento em que eu trabalhava na Secretaria de Cultura eu escutava muito assim, Barretos só tem rodeio? Eu falei, não, Barretos tem tradição, tem cultura, tem um povo que executa muita coisa, participativo, mas isso nunca foi retratado. Então eu estou tentando retratar isso em quadros para formatar um livro. E depois também levar essa exposição para várias cidades, vários lugares. Mas a intenção mesmo é de retratar Barretos. É gostoso quando você pega pessoas no anonimato que fazem parte desse universo todo e você retrata isso. Então você retratar que existe um violeiro, existe um santo reis, existe um cara que faz ordenha, é que é o lado da tradição que gerou a festa. Então quando você começa a dar valor a esses detalhes, acho que a coisa fica mais rica. Idealizador de um dos maiores símbolos da festa do peão, no caso a estátua do Jeromão, Walter Corsino anunciou que a partir do próximo sábado, dia 5 de agosto, o protótipo da estátua, que nunca foi exposto, também estará em exposição no Norte Shopping, à disposição de todos para conhecer e registrar em fotos e vídeos. Eu vou estar aqui com a réplica do Jeromão, que é algo que eu nunca mostrei, nunca expus. Eu vou estar aqui com ela, tamanho de um manequim, de onde a gente tirava as proporções para passar para o monumento lá. Ela vai estar exposta aqui a partir de sábado, para o pessoal poder inclusive tirar foto do pé dela, porque quando eu tirar foto lá perto do Jeromão, só aparece o pé. Aqui vai dar para aparecer o corpo inteiro do Jeromão. Salvo raríssimas exceções, Walter Corsino trabalha com apenas seis cores pintadas em telas rústicas de lona de caminhão. E esta limitação de cores e materiais, somados à sua infinita genialidade, pura e simplesmente, deixa Barretos muito mais bonita. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.